Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Esse vai ser um videozinho legal de uma sessão na íntegra que eu vou mostrar pra vocês que eu fiz com a Ema pra trabalhar o recall com posição de sentar e mandar pro place a distância, tá? Então eu tô começando aí com ela. Ela conhece a noção do tom, ela sempre vem quando eu uso o tom da color eletrônica, mas eu nunca treinei com ela necessariamente a posição, ou seja, onde ela tem que parar, onde ela tem que ficar. Então vocês estão vendo que ela tá com a guia e ela tá com a color eletrônica, eu comecei com ela solta, mas eu vou começar a pegar a guia pra coisa ficar um pouco mais clara pra ela, tá? O que que eu quero fazer nesse treinamento? Eu quero que ela saiba voltar pra mim e quando ela voltar pra mim eu quero que ela saiba a posição que ela tem que ficar, ou seja, eu quero que ela sente bem na minha frente ou do meu lado, tá? Então eu peguei a guia agora aí, você vai ver que ela tem essa mania de pular no sofá, tá? Eu trouxe a guia de volta e eu só vou diminuir um pouco dessa agitação dela e vou começar a apagar, tá? Tô usando um pouquinho de pedacinho de comida só pra fazer uma marcaçãozinha nesse momento. Dá pra ver que ela é bem animada, bem agitada, ela fica tentando algumas coisas, tá vendo? Ela tentou deitar, tal, e eu vou esperar um pouquinho, marcar o contato visual e a gente vai começar aqui, tá? Então é normal, no início de uma sessão o cachorro não sabe muito bem o que fazer, ele ficar meio agitado, mas tudo bem, a gente vai trabalhar em cima disso. A Emma conhece o Place, ela conhece um pouco da noção de Recall, então a gente tá refinando um pouco das coisas que ela sabe pra ficar com a resposta um pouco melhor, tá? Então, agora eu vou começar a chamar ela, vou colocar ela de volta e vou começar a chamar ela pra mim, eu tô segurando a guia agora pra evitar que ela faça a escolha errada de subir no sofá ou sair correndo ou se agitar demais e eu vou começar a ajustar essa coisa da posição dela, vocês vão ver como é que isso vai funcionar, tá? Então eu fiz uma distância bem curtinha, ela chegou até mim, eu pedi pra ela sentar e eu paguei. Então a gente começa por aí, tá? Vejam que eu faço algumas pausas entre um pagamento e outro, eu quero que ela mastigue, eu não quero que ela fique agitada demais e aí eu vou mandar ela de volta pro Place. Então esse é um exercício que todo mundo pode fazer num espaço pequeno, simples, tá? É a cama suspensa do Place, o cachorro espera no Place, você paga, você se afasta, é a distância da guia no início, tá? Chama ele de volta pra você, determina a posição e assim vai. Tá vendo? Ela errou de novo, eu trouxe ela de volta, fiz ela sentar e assim vai. Vocês vão ver conforme a gente for fazendo repetições que isso comece a ficar mais claro, tá? Claro que existe uma agitação maior aí por conta da presença da comida, mas a comida vai servir como marcador. Então quando vocês têm um cachorro mais agitado, é importante vocês terem paciência pra regular um pouco essa agitação que acaba surgindo no iniciozinho do treino, tá vendo? Ela sobe, desce, sobe, desce e tal. E aí eu vou pagar pra ela, a gente vai começar a trabalhar nessa linha, tá? A ideia da gente fazer uma marcação bacana sobre aonde o cachorro tem que ficar quando ele voltar é justamente pra gente não ter aquela coisa do cachorro volta correndo, passa por você e sai correndo e assim vai, tá? Então eu quero que fique bem claro pra ela aonde ela tem que ficar quando eu chamar ela de volta e lógico que no meio desse exercício eu tô aproveitando pra reforçar o place porque vocês vão ver um pouquinho mais pra frente que eu vou trabalhar com ela e começar a mandar ela pro place à distância, tá vendo? Agora eu diminui um pouquinho a distância e fiz um pouquinho mais perto. É isso que eu quero, tá? Que ela venha até mim, pare e sente. É isso que eu quero. Não necessariamente deitar. Se ela deitar eu não vou corrigir porque não é um comportamento errado mas o que eu quero é marcar ela parar de fazer o que ela tá fazendo e vir pra mim sentar do meu lado. É isso que vai fazer a diferença se eu estiver num lugar aberto, se eu estiver numa trilha, se eu estiver numa praia ou em qualquer outro lugar que eu possa levar ela. É isso que eu quero que ela faça quando eu fizer o recall com ela, tá? Então tá com uma ação, tô começando a desenhar aí o que eu quero, tá? Ela parada na minha frente, eu espero um pouquinho, pago. Veja, vejam como eu faço as marcações e os pagamentos bem devagar, tá? Porque eu quero diminuir essa excitação por conta da presença da comida e eu quero que ela preste bastante atenção em mim, tá? Então ela já tem bastante contato visual, ela sempre teve, isso foi muito legal, eu sempre construí isso bem com ela. Então eu vou começar agora, nessas pausas que vocês vão ver que eu saio do ambiente, eu tô trabalhando também um pouco da duração do exercício, tá? E criando esses intervalos, porque eu não quero que o exercício fique muito frenético, tá? Então eu volto, pego a guia de novo e a gente vai começar de novo, tá? Vejam que tem essa coisa dela trocar, às vezes ela levanta e vai pra outro lugar, tudo bem, não tem problema, eu quero só diminuir a excitação dela no início pra que a gente trabalhe com isso com mais eficácia, tá? Então ela veio de novo aí pra mim, eu paguei, tá? Contato visual e vou levar ela de volta pro place. Então eu vou começar a usar mais essa plataforma daí que vocês estão vendo, que é justamente aonde fica melhor, né? Na questão visual pra vocês enxergarem um pouquinho e aonde acaba que ela fica mais confortável ali. Então é importante lembrar, eu tô usando a cola eletrônica, tô usando a pronga e tô usando a guia, tá? E um pouquinho de comida. Então quem dá ração seca pro cachorro, você pode usar essa oportunidade pra dar uma refeição do cachorro aí, tá? Quem faz alimentação natural, que é o meu caso, você tem que ser um pouquinho criativo e usar outras coisas que você possa complementar a alimentação dela do dia sem prejudicar o lado gastrointestinal, tá? Então assim, vamos, ela veio pra mim, agora começou a ficar claro, tá vendo? Agora a gente tá em 5 minutos do vídeo, agora que ela começou a entender qual que é a posição que ela tem que ficar e o que ela tem que fazer quando ela sente, quando ela escuta eu chamar ela de volta pra mim, tá? Então, aonde eu tô usando a cola eletrônica aqui? Eu tô usando a cola eletrônica pra acionar ela pra ir pro place, se eu tô usando a cola eletrônica pra chamar ela de volta pra mim, tá? Então, quando ela vem pra mim, eu aciono, ela vem pra mim, assim que ela vem pra mim, eu desligo e assim vai, tá? Então agora ela tá começando a entender, tá vendo? Tudo com o cachorro, gente, é repetição, tá? Quando você fala em sessão de treinamento, você tem que repetir a mesma coisa com o cachorro, criar essa sequência várias vezes até que isso tudo fique hiper, ultra claro pro cachorro, tá? Não adianta fazer uma ou duas vezes, eu tô falando de 30, 40, 50, 60 vezes o mesmo exercício pra que o cachorro entenda de verdade o que ele precisa fazer. Tá vendo? Agora eu vou fazer uma outra pausa. Eu tô com as outras duas cachorras na caixa, então as meninas tão roendo o osso ali, então eu passo de volta ali, volto e assim vem. Por quê? Porque sempre existe essa sensação do elemento de excitação no ar quando a gente trabalha com a comida do dia e vocês conhecem as minhas aqui, elas são super animadas. Então tá vendo? Agora eu soltei um pouquinho a guia pra ver a reação dela, tá? E agora eu só vou ajustar a posição dela aí. Ela deitou, como eu falei antes, eu não vou necessariamente corrigir, tá? Mas eu só vou verbalizar que o comando que eu quero aqui é que ela sente, tá? Se ela deitar não necessariamente vai ser um problema, mas eu quero ajustar a questão dela vir pra mim e sentar, tá? Eu soltei a guia no chão agora, porque agora ela tá um pouquinho mais estável e agora vai dar pra melhorar um pouquinho essa questão da comunicação. O importante quando a gente falar de comunicação é isso, a gente fazer as coisas um pouco mais devagar pra ter certeza que o cachorro entende. Então toda aquela confusão que vocês viram no iniciozinho do vídeo é típica confusão de agitação, de excitação de um cachorro que vê que você vai fazer alguma coisa com ele e não necessariamente sabe o que precisa fazer ainda. Então, normal, trabalha em cima disso, relaxa o cachorro e comece o exercício e faça as repetições pra que fique muito claro, tá? Então eu fiz um outro intervalo que eu fui na cozinha pegar mais uns cadacinhos das coisas que ela tem que comer passei lá pra dentro e é de novo uma segunda oportunidade que eu tenho de criar uma pausa e um intervalo com um pouquinho mais de duração no exercício com ela, tá? Então eu parei de novo, agora eu chamei ela pra mim, pronto. Agora ela já sentou, agora ela começou a entender, tá? Começou a ficar bem claro, mais claro pra ela que o que ela precisa fazer é vir pra mim e sentar, tá? Então ela vem, senta, eu até paguei duas vezes agora pra reforçar, que ela fez super certo e agora acionei o colar de novo e tô mandando ela pro place. O que vocês vão ver na progressão desse vídeo é, que é um dos meus objetivos aí, é além do recall com a posição de senta pra mim, eu quero começar a mandar ela pro place sem eu ter que precisar guiar ela com o meu corpo, tá? Então vocês vão ver que no início eu vou fazer muito isso, eu vou junto com ela, eu faço uma indicação com a mão e caminho junto com ela até lá enquanto eu faço a pressão no colar pra que eventualmente eu não precise ir junto, tá vendo? Agora só tô eu indo junto com ela, tá? Não tô mais segurando a guia. Pra quem nunca fez esse exercício, segure a guia mais tempo, tá? A Emma já tá um pouco mais acostumada com a coisa do place, então ela tem mais essa noção de referência verbal, mas pra quem não tem, usei mais a guia. Então, de novo, ela subiu no sofá, eu tirei, botei ela aqui de volta e ela vai sempre tentar, é normal o cachorro tentar fazer coisas que ele sabe que funcionam, que é deitar, por exemplo. Eu faço muito esse exercício com ela, então como eu falei, eu não corrijo ela, inclusive até paguei ela aí, porque eu tô reforçando o recall mesmo, tá? Mas eu vou reforçar mais vezes a coisa do sentar, que vai ser o importante pra ela nessa hora, tá? Eu tô dando um micro pedacinho por vez, são pedacinhos muito pequenininhos, eu não quero encher a barriga dela aqui, eu não quero que isso seja um exercício pra ela ficar com a barriga cheia, eu quero só que seja um marcador, tá? Então pra quem for usar comida, não dê biscroque, nada grande, são pedacinhos bem miudinhos, pra quem usa ração é um, literalmente um grãozinho de ração de cada vez, tá? Então de novo, voltei, chamei ela pra mim e paguei. Lembrem que a sequência aí é comando verbal e aciono o colar e direção na guia. A direção na guia eu já não tô precisando mais dar, então eu tô usando o comando verbal e tô acionando o colar, tá? Esse é o processo. Desculpa que às vezes a gente sai um pouco do enquadramento aí, porque o ambiente é pequeno, mas dá pra vocês terem mais ou menos uma noção do que eu tô fazendo, tá? Ah, eu tô pagando ela aí. Então agora de novo eu indiquei ela pro place, ela vai, ela deita, e aí espera, e eu pago de novo, tá? A sequência vai ser bem assim ao longo desse vídeo, vocês vão ver muitas repetições assim, porque o segredo é repetição. O que eu tenho percebido é que muita gente quer materializar as coisas muito cedo, sem fazer a quantidade de repetições que são necessárias pro cachorro entender realmente o que é que o exercício representa, e isso acaba prejudicando muito o processo de aprendizado do cachorro, porque o cachorro faz uma sequência de 10 repetições e depois só vai fazer de novo daqui a 2, 3 dias, então isso fica muito complicado. Se você quer construir uma coisa com o cachorro, crie uma sessão de treinamento que seja contínua e que seja consistente, então faça isso, sei lá, essa sessão inteira durou 24 minutos mais ou menos, então se você fizer duas sessões dessa por dia, durante duas ou três semanas, você tem um cachorro que vai entender claramente o que você quer dele, você não vai precisar necessariamente usar a comida do dia o tempo todo, tá? Então, como foi mais ou menos uma das... Foi a primeira vez que eu fiz essa sequência inteira dessa forma com ela, eu tô usando um pouco da comida, mas depois vocês vão ver gradativamente, eu vou, mais pra frente eu vou postar um outro vídeo já sem usar a comida com ela, tá? Vocês podem usar durante uma semana, que seja, pra marcar, pra deixar isso bem claro, principalmente pra quem tem cachorro bem jovem, filhote, então fica mais fácil pro cachorro essa compreensão, essa marcação. E pra quem usa ração seca como alimentação de forma geral, aí vocês podem usar isso como um elemento de refeição mesmo, faz a refeição do cachorro dentro de um processo como esse, tá? Mas eu não gosto de ficar dependendo da comida pro resto da vida, então eu gosto de usar só na fase inicial, quando a gente precisa mesmo, tá? Então vejam que tá sendo bem repetitivo, tá vendo? Ela vai pra lá, volta, ela volta pra mim, eu pago, eu mando ela de volta e assim vai, tá? A gente vai fazer várias dessas repetições, a guia tá aí pra garantir que ela não vai sair do lugar, que ela não vai sair correndo, que ela não vai lá pra dentro do quarto, eu vou fazer outras coisas, tá? Eu quero que ela se mantenha comigo no exercício e assim vamos. Eu mando ela de volta e assim vai. Um pouquinho mais pra frente agora vocês vão ver que eu vou fazer essas pausas e vocês vão ver como é que ela vai progredir um pouco, como é que eu vou fazer os movimentos de mandar ela pro place e voltar, aí eu vou começar a criar um pouco mais de distância. Então, eu vou de repente andar só até a metade do perímetro e a outra metade ela vai fazer sozinha, até a gente chegar na fase final, que é ela, eu não precisar necessariamente ir com ela, eu ficar parada e ela ir sozinha pro place. Então, tem muita gente que pergunta essa coisa do place com, é, a longo prazo com o cachorro, né? É um exercício que você pode criar isso se você indicar, eu quero que as pessoas saibam indicar pro cachorro pra ele ir pro place e a distância, isso faz uma diferença grande, porque o cachorro não fica tão dependente dos seus movimentos físicos, é quando realmente o comando verbal começa a fazer mais diferença pro cachorro, a nível de clareza mesmo, de informação, né? Então, a longo prazo isso funciona muito bem. Mas, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo e pra mostrar pra vocês esse processo todo mais pra frente, porque tem muita repetição aqui, basicamente da mesma coisa, pra não ficar muito chato pra vocês, eu vou acelerar um pouquinho, tá? Então, como eu falei pra vocês, eu vou acelerar um pouquinho essa parte e vocês vão ver uma série de outras repetições que a gente foi fazendo exatamente da mesma coisa. Então, o exercício simples é o comando place, deita, eu pago, depois vem, senta, eu pago. Então, é place, deita, eu pago, vem, senta, eu pago. É um espaço pequeno, não é um espaço muito grande, todos vocês têm mais ou menos esse espaço na casa de vocês, e a ideia aqui é a gente começar a criar esse exercício de uma forma mais orgânica pro cachorro. Vejam que eu tô começando a ficar um pouco mais no meio, tô fazendo muito dessa orientação com a minha mão, eu falo place e indico pra onde que ela tem que ir, e eu vou começar a ficar mais no meio da sala e mandar ela com um pouco mais de distância pra lá. Aí, tá vendo onde eu já parei? Já parei no meio, tá vendo? E ela já tá começando a ir pra lá. Então, o objetivo final desse treino, claro que não vai ser tudo construído exatamente como eu quero hoje, mas a noção principal do exercício é essa, e eu quero que ela aprenda aí pro place com distância. Mas uma das partes bacanas também, pensando nos dois, né, no paralelo desse treino de duas partes, é a gente afinar bem a coisa do recall, que é ela vir pra mim, quando eu chamar ela pra mim, eu quero que ela venha e sente do meu lado. Tem várias vezes que talvez não tenha entrado no enquadramento do vídeo, que ela mesma começou a se ajustar mais na posição lateral a mim, então eu gosto que ou o cachorro venha e sente na minha frente, ou ele venha e sente do meu lado. Ela começou sozinha a vir sentar do meu lado, porque é normalmente a posição que a gente para quando a gente tá na rua, né? Então, isso ajuda muito quando a gente quer dar mais liberdade pro cachorro. Acho que muita gente quer dar mais liberdade pro cachorro, muita gente quer ter a oportunidade de ter o cachorro mais solto, mais livre em situações específicas, mas sem o cachorro poder voltar pra você, você corre um risco muito grande. Então, a galera que gosta de fazer trilha, viajar pra praia com o cachorro, ou tem sítio, ou tem um lugar maior, que é poder dar mais liberdade pro cachorro, é essencial o treino do recall, tá? Eu sei que eu foquei bastante na coisa da distância do place e essa marcação aí, mas o outro lado desse exercício é tão importante, se não mais ainda do que isso, né? Que é realmente o cachorro saber voltar pra você. E é como eu falei antes, eu não quero que ela volte pra mim só porque eu tenho comida comigo. Eu quero que isso se torne um hábito, uma prática normal. Então, a gente não precisa esperar pra ir pra um lugar aberto, grande, com bastante movimento, pra pôr em prática o recall. Recall é uma coisa que você põe em prática dentro da sua casa, pensando em liberdade de qualquer forma. Eu quero dar um pouco mais de liberdade pro meu cachorro. E eu tô na cozinha, eu quero que meu cachorro saiba, possa ir no banheiro sozinho e voltar, por exemplo. Mas se ela foi no banheiro sozinha e não voltou, eu posso chamar ela, ela vem pra mim. Isso evita que o cachorro vá pro seu quarto, coma sua sandália, pegue uma roupa do seu armário, coma controle remoto e assim vai, tá? Então, aí que eu tinha falado, tá vendo? Ela mesma se ajustou nessa posição do meu lado. Então, isso foi bem legal. Então, quando ela faz alguma coisinha, eu pago duplamente pra ela, só pra ter certeza que isso é uma coisa legal. Então, isso vai ser super bacana, que eu quero que ela pare o que ela tá fazendo. Venha e sente do meu lado. Isso vai ser mais importante, tá? Então, vejam nas repetições, é o mesmo processo. Parece tedioso, pra muita gente, às vezes, ver o cachorro repetindo a mesma coisa várias vezes. Mas isso são as sessões de treino, tá? Quando a gente fala que sessão de treino é isso aí, é uma prática de repetição, é isso mesmo, tá? Então, tudo que vocês querem praticar é assim. Então, se é uma sessão de 20, 30 minutos, essa é a sessão do cachorro, tá? Daquele período, seja da manhã ou da tarde ou da noite. Mas é assim que o cachorro aprende, tá? Então, não é uma, nem duas repetições. São 40, 50, 60 repetições. Eu nem contei quantas vezes eu fiz a repetição, mas eu poderia até contar e vocês iriam ver como é que é. E é assim que o cachorro aprende, tá? É bom pra vocês, é bom pro cachorro, é isso que reforça a ligação de vocês com os cães de vocês. E esse é um treinamento extremamente útil pra vida dela doméstica e social comigo, pra inclusão dela na minha vida de forma geral e pra confiabilidade na liberdade que amanhã eu posso dar pra ela, que é saber que se eu chamar ela de volta, ela vai voltar pra mim, tá? Então, é mais ou menos isso. Vocês vão ver que dessa vez agora, tá vendo? Não saí do lugar, eu mandei ela pro place, ela já foi sozinha. Então, ela conseguiu acertar umas três vezes ao longo desse treinamento. Já no finalzinho, ela já conseguiu ficar mais claro pra ela isso. Então, isso é excelente, tá? Eu terminei a sessão com mais ou menos 25 minutos, que já tava o suficiente também pra ela. Então, essas sessões não são tão longas, não são sessões de uma, duas horas, mas você pode fazer uma sessão de 20, 30 minutos. Quando terminar a sessão, que é uma pergunta que muita gente faz, é quando o seu cachorro acerta, tá? É por isso que comunicação é super importante, ter certeza que você tá deixando a mensagem clara, é super importante também. Então, uma vez que o seu cachorro começa a acertar, se ele acertou 4, 5, 10 vezes, massa, você já pode terminar a sessão. Leva o cachorro pra beber água, leva o cachorro pra fazer xixi, e aí você finaliza a sua sessão direitinho. Tá vendo? Essa foi uma repetição legal também, que ela conseguiu ir pra lá com mais facilidade. Às vezes acontece do cachorro ficar meio perdido também no meio do caminho. Se isso acontecer, você volta e dá a direção, e assim vai, tá? Não espere tudo do cachorro numa sessão só. Espero que ele tenha pra te dar. Tenha certeza que você tá dando direção clara, porque é isso que vai fazer a diferença lá na frente, tá? Mas, eu espero que esse vídeo ajude vocês. Essa é uma sessão legal de place à distância e recall com coleira eletrônica e com parte da comida do dia com marcações. Eu acho que esse é um treino super bacana, todos vocês podem fazer em casa. Então, aproveitem essa oportunidade, não deixem passar, tá? Pra quem não tem coleira eletrônica, vocês também podem fazer, mas o processo vai ser um pouquinho mais manual, tá? Então, tenham certeza de deixar claro o que vocês querem dos cães. Usem palavras só no momento exato que vocês precisam usar e implementem isso todos os dias, tá? Com consistência, vocês têm um cachorro que volta pra vocês rapidinho. Então, você vai começar a construir uma coisa que vai ser super útil na vida de vocês. Lembrem, treino é o que vocês precisam que aconteça todos os dias na vida de vocês com seus cães, tá? Então, não percam tempo com coisas que não são necessárias. Trabalhem o que vai ser necessário pra vida desse cachorro com vocês a longo prazo, tá bom, pessoal? Mas é isso aí. Espero que vocês gostem desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Como sempre, vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá? Um beijo grande e a gente se vê em breve no próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.